Graça e paz, vocês multiplicados no poder do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Quero que você assista este vídeo agora. Eu vou orar, e as suas mãos vão ser abençoadas. Pelo meu ministério, ao qual Cristo me deu, em o nome dele, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, os bênçãos virão sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas antes, eu peço, inscreva-se no canal, dê um like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos para que possa já chegar a ele esta palavra. Eu vou profetizar na sua vida, bênçãos, a cura, a libertação, O Espírito Santo operará com poder e glória na sua vida. A palavra está em Atos 14, no versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígias. Em nome do Senhor Jesus, pelo ministério, o ministério do Espírito Santo, ao qual eu sou participante na terra, guiado e dirigido pelo próprio Espírito, em o nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Bênçãos, que abram portas. Se tiverem pessoas doentes, em o nome do Senhor Jesus, é curada agora. Jesus, muitas vezes, nem tocava na pessoa. Ele só liberava uma palavra. Seja curado. Em o nome de Jesus, seja curado. Seja liberto, em o nome do Senhor Jesus. Mas por que eu estou falando isto? Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Nós falamos ousadamente o nome de Jesus. E damos testemunho do nome de Jesus. Jesus, através da sua palavra, a palavra da graça, o favor e merecido ao qual ele nos deu, o logos da vida. Jesus Cristo, que fez o sacrifício vicário na cruz do Calvário. E diz a palavra aqui, no versículo 3, do capítulo 14 de Atos, que foi permitido que, por suas mãos, se fizessem sinais prodígios e maravilhas. Quando eu falo ousadamente de Jesus, quando eu pronuncio a sua palavra, Deus libera, através das minhas mãos, sinais, prodígios, maravilhas, curas e bênçãos. Então, em o nome do Senhor Jesus, você é poderosamente abençoado. Em o nome de Jesus, as suas mãos são abençoadas hoje. Em o nome do Senhor Jesus, toda palavra lançada contra você e contra a sua família, hoje, bata para trás. Em o nome do Senhor Jesus, é derrubada por terra, em o nome do Senhor Jesus. Toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumba é quebrada agora pelo sangue de Jesus efetuado na cruz do Calvário. Nunca se esqueça, anjos te guardam, o sangue de Cristo está sobre você, o Espírito Santo habita em você e Cristo Jesus está sentado à direita de Deus Pai para interceder por você. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. Receba esta bênção no dia de hoje. Em o nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quero te pedir, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário, compartilhe. É imprescindível você compartilhar para que pessoas recebam esta palavra e sejam abençoados. O Espírito de Deus é contigo. O sangue de Cristo é sobre a sua vida. Anjos te guardam e te protegem, porque a última palavra é de Deus na sua vida. O mal não te tocará em o nome de Jesus. Seja abençoado em o nome de Jesus. Tenha um bom dia.